Falta menos de um mês para Páscoa, mas em Pomerode, cidade vizinha aqui de Blumenau, as atrações da Osterfest estão encantando muitos visitantes. Olha, um dos destaques é aquele ovo gigante com aquela pintura linda. A Tainá foi conhecer os detalhes do trabalho artístico dessa atração que encanta tanta gente. Olha só! Quem já visitou Pomerode, mesmo que não tenha se deparado com o termo Bauermalerai, certamente se encantou com peças de artesanato que utilizam a técnica. O Bauermalerai é um dos grandes homenageados do maior ovo de Páscoa decorado do mundo, da 14ª Osterfest. Três artesãos criaram essa arte, mas como será que faz essa técnica? O Bauermalerai consiste na técnica de carregar o pincel com duas cores de tinta. As pinceladas são marcadas com duas cores de tinta, uma escura e uma clara, em forma de vírgula ou S. Essa é basicamente as pinceladas do Bauer, não podendo ser retocada. Cada pincelada é única. Precisa de muito amor e muita dedicação, porque é uma técnica que exige paciência e muito treino. A estrutura do ovo conta com mais de 15 metros de altura. Foram três meses de trabalho até achar a arte perfeita. O ovo gigante foi pintado por uma equipe especializada nisso, que fez a reprodução da miniatura que foi criada por nós. E esse processo durou em média um mês. Foi uma alegria, uma emoção e uma grande responsabilidade, né? Porque a gente tinha que olhar aquele pequeno ovo que a gente estava fazendo e imaginar ele no ovo gigante. E o contrário também, imaginar o grande no pequeno e daí tinha que perceber, ah, essas cores combinam um dia de sol, dia de chuva, um dia nublado. Então é isso que a gente foi percebendo e olhando a combinação de cores para chegar a esse resultado. Ver o seu trabalho pronto é motivo de muito orgulho para esses artistas. Ver a arte estampada no ovo gigante, ela traz orgulho e é muito legal a gente poder reproduzir e representar a nossa cidade através da arte. Esse projeto até agora, a ficha não caiu ainda, né? Porque surgiu o convite, né? E tipo assim, eu conheci a Rafaela, conheci a Zélia ali, fomos trabalhando junto e fazendo, né? Mas é uma gratidão enorme, né? Participar de um projeto que é uma cultura alemã, né? É uma tradição e você participar ainda mais do maior ovo do mundo, né? É uma felicidade enorme, não tem a mesma coisa fazer um gol aos 45 segundos do tempo. Ai, é emoção demais. Ah, já chorei, já gritei de alegria porque ver o teu trabalho, a tua arte valorizada é muito bom. Muito gratificante mesmo. E agora eu vou aprender essa técnica e quem está aqui comigo é a Zélia, que vai me ensinar como que faz. Pego o pincel e vamos preencher o fundo da flor. Eu pego esse aqui. Essa cor de salmão vai ser a tulipa. Ó, um segredinho já, manter o pincel em pé e firme. Nesse fundo a gente vai fazer o crisântrio. Dei lavo o pincel. Prontinho. E olha que lindo que ficou. Muito obrigada, Zélia, por me ajudar a aprender um pouco mais dessa técnica. E olha, fico com vocês olhando essa belezura. Sucesso na pintura de Bauer Malarai. Obrigada. Obrigada, Zélia. 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 Obrigada, Zélia.